MÚSICA Boas pessoas daqui quem fala Portuga e pessoal é o seguinte Eu hoje estou aqui no Reggae of Kings mais uma vez né E estou aqui com dois convidados, se apresentem aí É... meu nome é... Cara eu não sei o nome, eu nunca lembro o meu nome Mas vocês podem me chamar de 18 18 é isso, pronto Por que 18 velho? Porque o número 18 representa muita coisa para mim Tipo bares de strip Ok Noma Adoro o som dessa trombeta Noma, Noma, Noma Posso ser o rei agora? Noma, Noma, fala Noma Mano, como que você passou? É pela outra escada? Ninja Qual é o nome que vocês querem que eu bote aí? Bota... Sei lá, bota Estado Islâmico Estado Islâmico É... Easy né? A abreviação Sei lá mano Cara, você fez um leep parkour aqui para chegar aí Espera aí, Estado Islâmico é isto? Estado... Como é que é Islâmico? Será assim? Islâmico Alguma coisa assim, não sei como é que escreve Islâmico cara Mano Mano, eu escrevi Istão Nc, Estado não É Istão, essa porra deste teclado aqui mano Não Não, vou botar... Mano, como é que você vai ser o outro cara lá mano? Para falar obrigado... Nossa, o cara quebrou mesmo mano Espera aí, obrigado... Espera aí Vou escrever assim Obrigado por... Ajudar... Espera aí Olha lá Ajudar... Mano, ó... Tá zoado meu teclado Cara, como que você chegou aí velho? Eu não consigo... Mano, vou... Vou escrever isto aqui O cara vai ficar bravo Taxa 20% né? Bota... 20%? 20%? Ai... Como que você chegou aí velho? Eu não consigo Por ali pelo lado mano Eu vou pegar aqui a espada agora do rei Ela é bem melhor cara Espera aí Preciso tirar alguma coisa aqui dentro do meu inventário Vou tirar... Sei lá Dá velho Pelo lado direito ou esquerdo? Pelos dois, dá Pelos dois Ah... Seguinte ó pessoal Agora a gente tem que tirar o... Negócio daqui O... O... Onde é que fica a caveira? Onde é que fica a caveira? Onde é que fica a caveira... Ah, fica ali em cima, não é? Problema velho, é que vai ter que... Cada muro é um bagulho que gasta Olha mano, vou te ensinar como é que você faz aquilo Le Parkour Assim ó Nossa Foi assim que você chegou? Aham Tira Sério? Foi assim Mano, vou te ensinar cara Pelos dois... Pelos dois lados dá mano, mas espera Ah não, aqui não, aqui não dá Só olha lá pelo... Pelo outro lado ali Mas o outro lado é mais grosso parece Não ó Você usa a bandagem e a perna melhora? Sim, sim, sim Você chega aqui, deixa aqui assim, aí você faz aqui ó, lê parkour ó Viu? Cadê? Aqui ó Vai, tenta você primeiro velho Eu não vi o que que é que ele fez cara Eu subi, aí eu tinha naquela pedrinha Seguinte, onde é que tá o crest cara? Deve tá lá em cima mano, ali Eu acho que não tem crest cara Não, eu acho que tá ali ó, ali ó Tá te vendo onde é que eu lancei ali? Ali ó Eles simplesmente botaram os muros sem crest Ali? É, deve tá pra lá mano Morri véi Morreu? Morri Morreram os dois? Caralho mano, vocês são tão cromos mano Vocês são uns cromos mano Vocês dois morreram ali Nossa, a casa tá totalmente diferente aqui Não vou levar a nada Bem rápida, antes que alguém aqui apareça Como aquele cara ainda a pouco ali apareceu e Fez aqui uma confusão danada mano Pera aí, deixa eu ver aqui Ai não, 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 não é pra atacar fora não Porra Cara, vamos Qual o nosso objetivo? Que eu não sei mais Mano, o nosso objetivo era roubar isto aqui e ir lá na casa lá do outro cara e roubar os nossos vizinhos e elas ficam lá do nosso lado Então, vamos pular essa etapa e ir logo nos cara Cê quer ir lá? Tranquilo, bora Tá, só tem que tirar esse creme Mano, eu vou tirar esse creme Ah, já sei de onde é que tá Caralho mano Cê sabe de onde é que fica o urso? Ah É lá embaixo, não É lá embaixo, não? É lá embaixo, cara É lá embaixo, cara Que urso Mano, cê sabe de onde é que fica tipo uma parada lá aberta, mano? Lá para o... É um... Como é o meu nome? É tipo uma parada onde os caras duelem, tá ligado? Onde fica tipo um animal que é o urso Ah mano, tem aqui alguém Tem aqui alguém, são vocês? Eu... não, cara Tem aqui alguém, mano Pô, nocente, fechei o portão Cara, eu acho que o cara é hacker, mano Eu acho que tem aqui alguém Eu acho que o cara tá a voar, mano Como é que é? Eu acho que o cara tá a voar, mano Quem? Não sei, o cara que tava aqui ainda há pouco Por quê? Porque tipo, eu só tô ouvindo só... Tá ligado quando os caras começam a voar e começam a bater no chão? Cara, então deixa ele pegar meu rocher Eu tô aqui ao pé dos loot, cara Tô na entrada aqui Uuuu... O crédito que cê botou aqui é nível 3, né? Sim, o que eu botei no começo é nível 3 Tô chegando de bem longe, velho Mano, eu tô com... Eu tô com várias armaduras aqui dentro do meu inventário, mano Ó, tiveram que catar água Óleo também tem Ferro também tem Caralho, tem aqui um pack de pedra, mano Vou apanhar Tem um... Quase um pack de madeira Mas por que que a gente precisa quebrar esses muros se a gente já pegou o trono? Não, não, não É pra apanhar tudo, tá ligado? Aqui dentro do castelo Ó, ó, ó Mas tem loot aí Cara, olha o baú de... Caralho, velho Mano, tem hacker aqui, cara Tem hacker, mano Olha isto, mano Peraí, eu tô correndo, velho Vem cá rápido, mano Eu já chego aí O cara deve estar a voar, mano É que eu... Tá ligado quando... Quando o cara começa a voar e a bater em vários sitios Na parede, e isso? Sei, sei, sei Que dá um barulho É Tô ligado Parece que tem um passarinho preso aqui, mano Olha, estás a ouvir? Estás a ouvir a bater? Sim Oh Ah É aqui embaixo É aqui embaixo, cara Cadê? 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 É aqui, ó Nossa, eu sou burro O cara removeu aqui, cara O cara removeu aqui mesmo Voltou a botar É aqui embaixo, cara Quebra aqui Corta Ah, mano, peraí Deixa eu ver, deixa eu ver 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 Aqui, 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 aqui Tem certeza que ele tá aí? É, mano, o cara acabou de botar Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa É, é aqui, é aqui Não, tem ninguém aí não, velho Tem sim, mano Ah Sai, 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 deixa eu ver Tem uma cabeça ali, velho Então Não Não, não tem não, velho Mano, e aí é onde é que o cara tá a viver, mano Olha aqui Até tá aqui tipo uma, uma, uma Tipo uma fogueiriga aqui, mano Ah, velho Isso daí é a casa do hacker, mano Ou do Admin, velho A chamatoca do hacker, velho Mano, com o cara Mas não dá pra quebrar É, o cara é hacker ou não sei Não dá pra quebrar o outro bloco, velho Dá, 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 dá pra Dá pra quebrar, dá pra quebrar sim Você tá com a catapulta aí, ó Peraí, me dá aí Me dá aí aquelas pedras cheias pegam lá do outro cara Ah, mano, esse concurred aí é dele, cara Eu sei quem é que é esse cara, velho O cara é hacker? É o Star Spirit, tá ligado? Só que o cara é hacker, não é? Que tem embaixo, cara Eu não sei, não sei Peraí Caramba, meu Não vai ter como passar aqui Tem sim, cara Peraí Isso daí não quebra, não Não Esta madeira aqui quebra sim Só que tem 4.000 DHP Mano, me dá aí aquelas pedras lá, mano Que cê pega um do outro cara Mas isso aqui não é madeira, velho Isso aqui é a pedra Mano, cê lembra aquelas pedras lá da catapulta? Me dá aqui, mano Tô aqui, aqui Dunker Vai apanhar teus íntens, ó Ó, pró Eu, eu tenho uma balista aqui Cara, as pedras não tão mais no meu loot Balista? Eu posso destruir isso daqui com uma balista Ou tentar, pelo menos Ah, então Nossa, eu peguei o loot errado, eu acho Quer que eu tento destruir com uma balista, velho? Tenta Joga as pedras logo aí pra mim A balista é aquele... Negócio que cê bate? Não, não, não É tipo uma... É tipo um arqflare É tipo uma... É tipo uma besta, tá ligado? Cê tem munição dela? Tem, vinte e quatro Joga aqui, joga aqui Cara, tem um monte de coisa aqui, alguém pega Peraí, deixa tá aí, eu vou aí Deixa eu ver, deixa eu ver Não tem ângulo Não tem ângulo daqui Ah mano, eu vou pegar... Eu vou pegar esse machado daqui primeiro Precisa botar de outro... Outro lugar aqui Eu acho que não vai adiantar, velho Eu acho que não vai adiantar, velho Oh... Ai mano Ducker, daí as pedras da catapulta aqui a mim Mas não tem catapulta? O que vai adiantar? Tem sim, tem lá fora Eu tenho, eu tenho aqui uma no inventário Só tem então Tem? Eu peguei do loot do cara que caiu lá no oceano Ah, então é o cara lá que me matou, mano É esse cara daqui Sim Eu só não consegui pegar as pedras, velho Será que é aqui dentro, mano? Não, eu tenho pedra aqui, velho Ele tinha 35 pedras lá, cara Peraí, cara Mas eu peguei de um cara que tinha 55, então a gente só ganhando, velho Ah, mano, só dá pra botar ali, cara Eu não quero botar ali, não Olha o hacker aqui se mexendo É, mano, a única forma aqui que tá a dar é só pra botar bem em cima ali, velho Não dá pra botar ela aqui? Pera, 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 pera Calma aí, deixa eu aumentar o chão aqui Pera Ah, não dá Ai, caralho, velho O... O escudo dos caras tá aqui embaixo, velho Pior, né? Não há como botar catapultar aqui dentro, mano Só lá em cima da cabeça do rei, cara Mas é muito difícil Quem tem as bolas dentro de catapulta? Tem como botar ela aqui Cês querem que eu baixe? Pega aqui, cara Olha aqui o seu luto, mano Oh, 18, 18, 18 Pega aqui, mano O seu luto Ah, ah, é pior Não, tá muito escuro aqui Pior, né? Tá muito escuro mesmo Cê tem... Quem tem bala de catapulta? Ninguém? Eu tenho Não, mas não adianta... Mas dá aqui, dá aqui, cara Dá aqui, dá aqui que eu vou... Eu vou tentar fazer uma coisa Mas eu tenho catapulta, velho Não dá pra botar catapulta Pega só isto aqui pra mim, ó Tá aí atrás de ti Eu não tenho espaço, cara Não Ah, que que eu vou remover aqui dentro do meu... Velho, procura onde tá o... O negócio dos cara Pera aí Tá lá embaixo, cara Embaixo tem uma casa O cara... Fica ali embaixo, hein O... Portuga, não precisa quebrar exatamente este lugar aí, cara Pode ser essa... Esse chão aqui também Uhum Mas deve ter uma porta do meu... Tá lá embaixo, mano Ah, mas daí eu destruco a balista Só que onde é que... Mano, eu acho que é difícil de encontrar ali no lugar pra botar isso O cara tem aqui oito, então vou só fazer o que rolou Pior que mim mesmo, cara Não, não adianta, velho Pera aí... Tem como, cara Os flashes... Como que usa ela, velho? Calma aí, calma aí, calma aí Eu quero mirar Olha, eu vou tá cair... Eu vou tá cair uma... Dá uma tira, dá uma tira Eita, atira sozinho, mano Oh, velho Não apertei nada Oh, tão ouvindo... Vê de onde é que vai... vai calhar esta bola daqui, ó Bele... Não saí aí dentro, ó Cadê, cadê? Mano... Bateu na janela Mas tá tipo, pelo menos entra aí dentro ou não? Não, não entra Não entra, né? Não entra... Tem algum lugar aqui que não pega Porque é level 3 o negócio deles Até que pega, velho É, se vocês quiserem, mano Não dá, velho Não dá, velho Pera aí E vê lá esta bala aí Não entrou Não entrou Não entrou, né? Mas pelo menos calhou na janela, certo? Quebrou uma parte da janela Ok, então é mesmo isso que eu quero Eu acho que se tu acertar mais uma, ela passa a entrar E aí ela vai cair exatamente onde é que tem que cair É esse mundo é que eu quero Cobrou? Bateu... Bateu quase Quase pegou, só pode destruir uma parte agora Aí ela cai Cai aqui dentro Só não sei se vai cair aqui, né, cara? Eu acho que vai precisar de mais contrapeso pra cair aqui Pera aí, pera aí Botei aqui mais uma tela Pera lá Bateu... Nossa, foi muito alto Alto agora Foi muito alto, foi muito alto, muito alto Então pera aí Tem que ser onde é que tu tá batendo antes Menos contrapesos, cara E agora? Ah, agora foi aqui, mano Foi muito perto Não Tu tirou o contrapeso? Não, cara Não, cara É que eu botei um Aí... Calhou num sítio errado Pera aí Tem água aí, ó Deu pra... Deu pra... Ah, mano, ficou no meu bote Só as frutinhas Eita... Que... Mano, cá vai outra Exatamente aí Nossa, e aí, velho E aí? Nossa, mais uma só, cara Mais uma e já era Mas não muda a mira, cara Não muda a mira Mais uma E aí tu... Ela começa a entrar aqui Aí! Quebrou tudo Quebrou tudo Agora... Agora joga aí Vai jogando, vai jogando que vai cair aqui Vamos sair daqui, Lucro Vai cair na... Mano, preciso de alguém... Ó, eu preciso de alguém aqui Que lance só uma Que é pra ver mais ou menos De onde é que tá calhar Alguém veio aqui Tocar só uma? Beleza Tá aí Preciso de alguém só pra tacar... Que só uma, mano Que é pra eu ver Tá aí, mano Só lá aí que tá assistindo o vídeo Peço mil desculpas Porque tá mais escuro Eu vou tentar fazer aí uma editação Que é pra ficar bem clara a imagem Tranquilo? Vai lá tacar só uma Lá pra eu ver Mas ainda não taca Andei se eu ficar lá dentro Lá nas escadas, mano E... Cara, eu acho que isso daí Se não é hacker É ADM, cara Também tô a chamar, mano Eu acho que é o ADM, velho A gente tem aí O ADM é mais mata e pega o loot Vai Tá, mas cadê as coisas aqui pra jogar? Tá aí já uma pedra Tá que é só uma aí Vou jogar... Pera aí Cadê? Cadê? Ai, caralho moleque Calhou bem em cima, mano Caralho, mano Calhou em cima, cara Vamos ver Olha lá, velho Aqui, velho Aqui, ó Aqui, olha aqui tudo Tudo aqui em pedaço Aqui Mano Eu vou dar até aqui Espera em cima Começa até cair, cara Quer gravar... Não, eu quero gravar esta merda, mano Caralho Dropa aí pra mim Dropa aí pra mim Tô aqui, tô aqui, tô aqui Pera aí, pera aí É que você não vai cair Toma aí, pega Pega Olha lá Pronto, e o contrapeso? Espera aí Quanto de contrapeso tu botou? Tá lá novo, mano Tá certinho lá Mas eu vou dar até aqui mais stones Caso tu precisar As stones aí que tava lá dentro Nossa, e esses mil e poucos stones Tava lá dentro aí do coisa, mano O cara andava... Nossa, velho, que cheater, meu O cara andava lá a farmar aí e tava lá dentro aí No mesmo lugar, cara Depois dessa camada talvez tenha mais uma ainda É, tem, tem muito mais camadas aí, cara Tem muito mais camadas Deve ter umas 3, 4 camadas Sai daí, sai daí, sai daí, cara Aí onde é que vai calhar a pedra, mano Eu tô testando... Que material é esse, velho Aí é, aí é madeira normal Vai tacar aí ou ainda não? Calma aí Eu tô ajeitando aqui Cara, até por causa disso, mano Vou fazer aqui uma dança, mano Cê é louco, tio Curti aqui, tio Dança aí, dança aí, dança aí Ah, mano Essa dança é muito zoada, mano Tem dança aqui que é zoada, ó Olha isso, mano Olha isso, mano 3, 2, 1, vai 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 Opa, peraí F... foi Olha pra essa só ali pela janela Aê Caralho, mano Caralho, mano Mais uma Caralho, velho Muito engraçado, mano Cê quer ver aqui uma? Cara, é... Cê quer ver aqui, mano? Quanto que falta? Quanto que falta ver aí? Mano, falta aí, vai Começa a atacar ainda, mano Ainda falta muita camada pra chegar lá Ah, agora destruiu aí o muro Agora destruiu o muro Mas vai, começa a atacar aí Peraí, peraí, eu vou botar mais contrapeso Não, não, tira, tira Bota o mesmo, mano Tava... Mano, o mesmo Bota o mesmo, cara Não tira nem bota Eu sei, eu sei, eu sei É que... Botou duas pedras, né? Peraí, não, 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 não Bugou aqui, peraí É que o contrapeso caiu fora, tá ligado? Depois, agora Peraí que eu vou pôr mais contrapeso Tava oito, oito stones E uma pedra só Mano, tira aquela... Tira aquela parada dali, mano Aquela besta Contrapeso tá certo É, às vezes não calha, mano Às vezes dá uma falha Mas aí você tira de novo e depois vai certo Tá com? Foi ou não foi? Ah, mano, calhou aqui na muralha Tá, então vou ter que aumentar o contrapeso Era oito, mano Eu sei, ele tá oito Só que ele não tá mais pegando Uma... É, oito e uma... E uma pedra só, mano Eu sei, eu sei, eu sei Tá certo Só que ele não tá pegando Eu vou aumentar o contrapeso Bota, então, só mais uma Lol, mano, muito da hora Cara, destruí isso daqui Cê não faz ideia Agora vai, hein Caralho, mano Quase cê me matou, tio Mano, eu nem calhou, mano Calhou lá em cima O mestre taca mais uma Cê quebrou ali a janela Taca mais uma aí Vai ser pela aquela janela dali Cara, tem muita camada aqui, velho Pior, mano A casa do cara tá super curtida, mano Tem muita camada Olha ali a pedra Sai dali, ó Aí foi... Nossa, passou Ah, mano... Aí, mestre tá destruído Destruiu lá, mano Tem, mas... Destruiu a camada que já tinha destruído antes Calma aí, então Tem uma aqui, ó É muito engraçado Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Corre, corre, corre Ah, tá... Não, caiu muito em cima, mano Muito em cima Quase caiu lá no trono do Rai Pera aí, eu vou te... Vou diminuir o contrapeso Ela tem que vir descendo, velho É Vou diminuir o contrapeso Então, aí Aí Fora 8 Vamo ver se vai 3, 2, 1 Vai Aí, 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 aí Taca mais uma Boa Precisa de mais duas, na verdade No mesmo lugar Mais umas ali no... No mesmo lugar, cara Aí pra nós quebrar Cara, arrisca tacar na janela da direita Não, aí vai trocar de posição e vai ter que regular tudo de novo Sim, 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 sim Aí, aí, aí Car... Mano do céu Cê fez agora um estrago, mano Cê fez um estrago agora, cê não faz ideia No mesmo lugar, mais uma, velho Mais... Mais umas aí, cara Cê quebra tudo Mano do céu Cara, vamo entrar na casa do cara Aí, aí, aí Caralho, mano Abriu, abriu, abriu Não, não tá ainda... Não tá... Não tá ainda totalmente Aqui, aqui, ó Tem um buraco aqui Mano Ainda não, ainda não entra Aí, aí Aí eu vou morrer Aí o cara vai morrer, mano Já era Eu vou morrer Não, não morreu Morreu? Mas eu tinha aberto, cara Mas taca aí, mano Que é pra abrir totalmente a casa daí Aí Isso, taca mais, taca mais É que aquela pedra dali é 9000 do HP, mano Eu posso tentar jogar duas de uma vez, cara Sim, mano, mas vai muito perto Aí você tem que botar mais stones, mano É, não é mesmo Não conseguiu ainda, velho Cara, olha ali a direita Tinha abrido um buraco Aí, mano, aí, 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 aí Certo, certo Vai mais, vai... Agora já quebrou já o bloco de 9000 Caralho, mano Até eu vou lá embaixo Preciso de todos Quantos tiros pra abrir o tier 7 lá? Já tá... Já tá aberto, mano, a casa Já tá aberto, já tá aberto É porque a gente já deu, tá ligado? Cadê o lado da casa do moleque? Mano, essa pedra aí sumiu Não taca mais, não Não taca mais, não Já abriu, já Ou o cara aqui com o baú de level máximo Nossa, deve ter feito Sai daí, mano, sai daí Ei, 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 ei Caratão Tá com... Já tá, já chega, já chega, já chega Beleza, beleza Alguém tem um loco pica? Quer pra arrombar aqui a porta? Eu tenho Eu tenho, tô chegando aí Mas tira tudo o que tá dentro dessa... Dessa parada daí Senão o cara só vai tacar uma... Caralho, matei Eu agora chutei com a janela aí do cara, mano, abri O cara achou que era outra pedra vindo Dei Ah, mano, o cara tampou aqui, cara Não, acho que vai ter que tacar mais pedra, mano Mas agora vai ter... Peraí, eu vou aí em cima, mano Vou... 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 tipo... fazer mais ou menos aqui uns cálculos, mano Peraí... aí subi Fica ainda aí, mano Fica ainda aí, mano Que eu vou precisar de... tacar mais umas Não abriu ainda, mano Não, não Caralho, tá tudo aqui aberto É... é que... no lado ali do cara, mano No lado ali do cara Ele... Oh, já sei, já sei, já sei Sabe onde é que é a que o cara tá dentro? Que tem a porta? Aham Reduz um contrapeso Vai... voltar Vai... vai... vai ir mais leve E aí vai cair exatamente em cima Mas acho que tá tudo aqui, tá tudo aqui as tons Sim, tá... não, tá comigo Ah, então você tem que vir aqui Peraí Ó, tem um cara que ia subir, tem um cara que ia subir Eita, tem meu, eu tô vendo ele, eu tô vendo ele, velho Como é que ele entrou? Mano, eu não sei, acho que é hacker Que cara? O cara entrou, mano, aqui, olha aí Cara, 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 cara É o Ducker, velho Ah, vai tomando seu cu, cara Desanimou, mano Pô, calma aí, não joga na cu, vou pegar meu loot Serião, não joga não Então vai, fica aí Você vai tacar aí mais algumas Eu vou dar até aqui mais ou menos a posição Calma aí, calma aí Eu vou pegar aí, espero pegar O cara é muito foda, mano Deixa eu ver como que tá Não, já abriu já, pô Que que vocês tão esperando? Não, mano, é que o cara ali botou um bloco, mano Ali na porta, aí não dá pra entrar lá Calma aí, não joga ainda não Deixa eu ver como é que tá a situação Ah, o baú ali, ó Já tá ali os baús Sim, sim, mas esses baús não tem nada O baú lá dentro é que tem Dentro daquela porta dali E o cara travou aquele baú Beleza, vai Boa sorte aí, cara Pera aí, não taca não, ah Eu vou diminuir um contrapeso, viu? Sim, 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 sim Oh, pera aí, faz o seguinte Bota 14 stones, 14 E bota 2 pedras Meu, é arriscado, véi Eu tô com 11 pedras só É melhor testar de boa, véi Ah, ok, então deixa Tá, vai Vamo ver Aí, aí Ai, aí, aí, ai, ah, ele quase matou aqui o O cara, mano Não, não passou? Não Foi braço Então vai ter que ser quatro, vai ter que ser oito mesmo Sim Eu vou, pera aí Vê se vai passar Não Não Vai ter que ser oito Ah mano, pior é que já não tem mais aqueles barris lá mano, tipo a C4 né Espera aí, deixa eu ver de onde é que calhou isso aí Pegou, pegou, pegou certinho cara Não, na verdade eu Não, calhou lá em baixo mano, no mesmo sítio Espera aí, pera aí, pera aí, eu vou aí cara, vou mais ou menos Aí, aí, cuidado aí O outro baú tá do lado direito, é isso? Espera aí mano, eu vou mexer aí na mira, tá ligado? Eu posso abrir a porta com a barista cara Pois é mano, mas na frente tem um bloco de 9 mil do HP Espera aí, espera aí, volta pra trás, volta pra trás, senão nós vamos bugar aqui Cara, eu não sei onde vocês estão tentando abrir velho, não tem mais nada aqui Tem aí mano, tem uma porta, você não tá aí vendo a porta? É onde é que tá o escudo do cara lá por ter área Não é só eu vim com lockpick? Sim mano, mas logo na frente da porta tem lá um baú Tem lá uma pedra de 9 mil do HP dele Espera aí Deixa eu ver Ah, certeza cara? Tenta atacar agora aqui Já botou a pedra lá dentro, certo? Ah, mas eu tô aqui dentro velho Já Espera aí Pior que eu tô preso agora Ok Ah vai, eu tô preso aqui velho Mas cuidado, fica, fica, mano, fica, como é que é te explicar? Fica escondido Fica escondido, é Pela donde é que vai calhar isso? Ah, calhou ali, mano Tem uma... tem... tem... Cara, dá pra quebrar aqui, é madeira Coloca aqui mais uma pedra aqui Vem cá pegar porque vai dar merda Eu não tô conseguindo subir aí Ok, taca aqui Aqui, 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 vem cá Só tacar só aqui mano, ela não vai jogar Não vai cair lá pra baixo Não, 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 não cai Aí ó, estou onde se precisar Ok Mano, eu acho que não precisa de catapulta pra entrar aí Verde onde é que vai calhar isso daqui, hein Espera aí Ferrou, véi Ferrou Deu não Caralho Olha, não precisa Olha aqui pra você ver, ó Cara, o bloco tá no outro lado, véi Dá pra entrar aqui com o barista, cara Cadê a barista? A bolícia tá aí em cima Ó, quebrou, ó, quebrou Saca aí, vê lá agora Saca aí, vê lá agora Saca aí já Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Não sei como é que sai daqui Eu vou botar aqui Peraí, véi Não joga a pedra ainda Cara, não tem bloco depois da porta Não joga a pedra não Ok Não tem bloco depois da porta Cês tão viajando, mano Tem sim, mano, olha aí Ah Cê não tá vendo lá um bloco? Eu vi, lá Mas é só cavar o chão É só cavar o chão, hein Ah, cê vai cavar o chão, mano O chão é... Então é de madeira, velho Ah, é? Porque ele só tá na parte de cima Olha pra cê ver Posso tacar? Calma aí Ok, testa aí Será que isso deu dano, véi? Será que isso daí dá dano, véi? Aqui não marcou que deu dano pra mim Então não dá É só tu falar já, mano Que eu taco já isto Pera aí Só um pouco Tá dando dano Tu viu que saiu a fumaça? Calma aí, véi Que eu vou tentar abrir na balista Pera aí Ó, Luiz Baixa essa porcaria da música Senão vai me dar direitos autorais Daqui no meu vídeo, pá Tá quase, eu acho Se quiser eu taca aqui uma pedra, mano Calma aí Tá quase Mas cê não tem lockpick, cara Pera aí Caramba, cadê? E não, não deu Ah, vai, cara Toca aí Calhou a onda Caiu aqui em cima da gente Pelo menos Nem bateu, nem bateu Vê lá agora Vou tacar, hein Pera aí Porra Ah, mano Me enganei Pera aí Abriu Aí, abriu Mas tem um bloco na frente? Eu só cava o chão Cava o chão É madeira aqui, ó Olha, então já Dá pra quebrar o chão com balista, mano Pera aí Vocês não vão mover Posso tacar aqui só uma? Não, não precisa, cara Vai, vai, vai Vai, toca Vai, vou tacar aqui o último Aí vai me matar, quer ver? Não, não pegou Ele caiu lá em cima, mano Se tu Se tu Se tu Se tu Jogar mais uma desse jeito Passa Ok, então vai Vou tacar só mais uma aqui Vai Matou vocês? Não, velho Mas bateu aqui do lado Mas pelo menos deu dano aí na parada daí? Ah, mano Apagou minha tocha Não Não deu Ah, então eu vou sair daqui, mano Mano, eu acho que Então, mano Nós já conseguimos fazer o nosso objetivo, certo? Não, a gente vai conseguir entrar aqui, tá? Ah, então ainda não dá Ok, ok Não, eu pensei que já desse pra entrar lá dentro Não Tem que quebrar o chão ainda Peraí, mano Tem aqui uma coisa que é muito inútil Aí, boa Mais um, mano Tem mais um Mais um chão Sim Calma aí Vê lá na frente Ah, não, dá pra abrir Dá pra abrir Dá pra abrir Ah, olha aqui o escudo aqui do cara O que é? Aqui o escudo aqui do cara Tá aí? Tá Cara, não era pra tanto também Só tinha stone Peraí, deixa eu ver Ó, vocês tem Ó, vocês tem algum escudo que é pra botar também aqui? Escudo pra botar aí? É, mano É o que tu tem Não, mano Eu morri naquela hora Você não lembra? Lá, por aqueles dois caras Ah, é Que me fizerem Fizerem rodinha a mim E aí, pois me mataram Sim, eu tenho escudo aqui Tem aí um? Não sei Além do baú não tem mais nada, né? Tem uma cama aí Tem que quebrar essa cama Só de sacanagem Não, cara Não é de sacanagem não Isso daí tem que quebrar Tipo, obrigatório Senão o cara vai dar respawn aqui Bate com a espada, cara O ataque que vai reto Caraca, mano Só agora que eu reparei que isto aqui tava aqui Eu pensava que isto era uma tocha, mano Aí quando eu olhei bem Eu vi um escudo Agora dá pra abrir a parede lá em cima Mano, piora aí Eu vou botar o escudo no mesmo sítio que tá este aqui, cara Só que aí a gente vai ter que tampar com aquela pedra lá É Isso aí pega e... E pega a catapulta que tá lá fora Pra eles não fazerem o mesmo que a gente fez Não, aquela catapulta lá, mano É pra destruir ela, mano Sim? Então Ah, mano, vamos tacar... Mas se botar o... O escudo lá Não dá pra pegar ela? Ai Tem que ir uma na perna e dar o ganho, cara Caraca, tanto de... Ah, mas o cara botou em cima de mim aqui, cara Eu vou te atacar, mano Cê tá só botar de cima de mim Caraca, mano Quanto de HP isto aqui tem? Uns 1500, não? 1500, é Uns 1300 É que eu já tinha tirado já 1000 Aí, cabrou O inventário tá muito cheio, cara Quem tem o escudo aí? Cê tá ligado que... Cê tá ligado que esse cara que tava aqui era de mim, né? Ah, tá um pouco me mexendo Tô falando de sério, mano Tô falando de sério mesmo Cadê o escudo? Cadê o escudo? Cara, a gente tem que ir e voltar pra... Tem muito item pra levar, velho Quem tem o escudo? Ô... Ô 18, dá um escudo aí que eu vou por ti Pega aí Tem que quebrar as camas, pessoal Senão eles dão respawn aqui dentro, cara Ah, seguiu uma tocha aí Não tô vendo nada Tocha, mano Pera aí Quebrou? Tem uns item aqui no baú ainda No mesmo sítio onde é que o cara tinha botado o escudelo, ó Tá lá o meu GG, pessoal Bom trabalho Então já está, mano Ô, mano, não vai dar pra roubar outra casa lá, não Vou deixar pra um próximo vídeo, mano É, vai ficar muito longo É, vai ficar muito grande Eu neste vídeo aqui vou ter que fazer aí muito corte já Tá, é o seguinte, pessoal A gente vai ter que fechar esse chão inteiro com aquelas pedra lá, tá ligado? Sim, 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 vamos puxar tudo, cara, fica de boa Então, é isso, só Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostarem, eu vou falar aqui, eu vou falar sobre isso Vocês têm alguma coisa aí pra falar? Não, é isso, cara Então é isso, gente Então, pedi pra se inscrever no canal do seu português aí, né, cara, a gente fica Se inscreve e dá like Pessoal, é o seguinte O meu objetivo aqui era o seguinte Era roubar aqui a casa Na verdade, aqui o castelo Dominar o castelo pra nós E botar taxa ali a 20% pra quê? Para conseguir bastante item, né Os caras vão formar lá pra nós Aí nós vamos também apanhar lá alguns itens ali depois dentro do baú E isso, e é isso, né Espero que vocês tenham gostado Se vocês que tenham um bom select Nem um bom favorito E eu fui Fiquem bem Minha, 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 Minha Transcrição e Legendas por Quintena Cueira